Luciana é professora de curso sobre empreendedorismo. Já ministrou aulas para mais de 10 mil alunos presencialmente. É uma escola de mentes empreendedoras. Então nós ajudamos pessoas que querem abrir negócios ou inovar e mudar a sua realidade por meio de competências empreendedoras. Em dias normais, essa sala de aula estaria lotada, mas por causa da pandemia isso está proibido e por isso as aulas estão sendo todas online. A equipe da Luciana teve uma ideia muito legal e interessante para quem quer empreender mesmo em períodos de crise. E está oferecendo cinco cursos gratuitos pela internet. Para quem quer se aperfeiçoar na quarentena, os cursos são sobre emoções e pessoas, criatividade, empatia, divulgação, atendimento e vendas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sempreende.com.br com dois S. A Larissa é maquiadora, ensina as clientes a se maquiarem e vende os produtos. Ela decidiu apostar em cursos como esses. Eu fui estudando comportamento, já vendo com as minhas clientes, lendo, estudando bastante sobre como está o comportamento do cliente nesse momento de crise, para ir conseguindo adaptar, fazendo algumas diferenciações, para não deixar de atender cliente e não paralisar o meu negócio. Em períodos difíceis como o de agora, inovar é uma saída. Eu aprendi bastante essa questão de buscar coisas diferentes, de ensinar, mas trazendo inovações, utilizando essa questão da criatividade, fazendo toda a pesquisa de qual que é a necessidade, qual que é o problema do meu público. Então, isso influenciou muito e foi um divisor de águas para mim nessa questão de personalizar o meu trabalho. Quem entende do assunto garante que a hora é de procurar a solução dos problemas dos clientes. A gente sempre ouve que toda crise tem uma oportunidade e para quem entender sobre o cliente, entender sobre pessoas, que problemas as pessoas querem resolver, elas vão conseguir sair à frente nesse momento.